Ah, só fala, bota no som, então faz pra quê? Sai daí, já, eu sou muito bem, fica certo, é o Spinochet E se comete, fale a fim Que é o meu filé mignon, né? Mas não quis colar, não tá ali a isso E aê, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Esse vídeo tem reação, esse vídeo, essa música tem reação no canal Foi o último vídeo que eu postei em 2018 Foi um vídeo especial com duas reações num vídeo só Que foi do álbum do Z3 que ele lançou E eu fiz reação do Fala tu, Z3 E Matué e do Z3 com o Nog Que é essa daqui, chama Fala Bosta, produção Boriceli Se você não assistiu, vai assistir esse vídeo especial aí Com duas reações E é isso, é nóis Vocês pediram muito, muito, muito no meu último vídeo Que foi incontrolável E se você não assistiu também, assista Vai estar aí no final do vídeo pra você assistir Pra você conferir, porque a música, cara, tá Tá assim, tá puxada E vocês, nossa, vocês pediram muito, muito, muito Pra fazer reação disso, então vamos fazer E... Play Célula, isso é foda Ai, ai, ai Olha quantas fotos É o I Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, né pau Jogo diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, né pau Jogo diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Posta meu som no stories Mostra pra Nicole e Baus Cê tá pagando de mal Já matei o lobo mal Bala com bala no wall Peguei um wheezy na block Mano, eu só pulo esse pó Você é criado com a vó Juntos vou lá te montar na hornete Jujo no rosto, Glock na cintura Vira na esquina, se esconde no beco Que é estreito, não tem espaço pra viatura Deixa bandido, vê cê não esquece Pega esse quilo, deixa entregue Leque portando, só novo, Marjela Pode tentar, mas cê nunca me pega Entro na vila comigo sem medo Meu mano, passaram pra cá logo cedo Mano, cê sabe que nunca fui pego O que faço por mim, nunca quero o exemplo Deixa que isso tudo se resolve Quem que disse pra mim que isso nunca pode Pega o bloco, junta tudo com o malote Quem não gosta disso, mano, se explode Passa meu som no stories Mostra pra Nicole e Baus Cê tá pagando de mal Dá uma trevura pro mal Fala com o pala, nóis tem Nóis já cansou de Balmain Só uso a marca do SPA Estou da minha gangue também Essa bitch holandesa Bloco de cem na minha mesa Bitch, eu cortei na malete Próximo ano, setenta Easy, já pega mais um Swag, 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 swag Sete, 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 sete Sete, pede, pede, pede Pensa, pensa, pese Claro, 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 claro Claro, claro, claro Claro, 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 claro Sem competir no Camaro Tudo, 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 tudo pá Tudo, 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 tudo pá Tudo, tudo, tudo pá Olha pra mim, copia isso aqui Olha pra mim, tentar fazer melhor Mano, eu estou brabo e sem fazer disso Olha essa bicha, por tudo no ó Fez um story marcando o crime Como é bandido sem forte de gló Olha a Nicole dança nessa aqui Toda a mulher é ela que fala Mas o ricos a mim, fiz assim Só de frito, respiro, é o crime O mais brabo, sem dó E a Bic, cê pede pra mim Eu te fico e os kit e os gris Te coloco no vlog Pega aí, essa aqui, tô aqui Diamantinho, essa aqui no meu limpo Suja, congelou Recadinho que fiz e caí bem aqui Fiz subir, quem não tá foi o clique Matou nessa bitch, é Madonna Eu sou Tupac, rola minha grana Sem vender crack O mais bandido de toda recade Eles aceitam, pois é verdade Olha pra mim, fiz de freestyle Liga pra mim, talvez se pode Eles tão fracos, eu tô mais forte Foge daqui Espera no morro que eu tô chegando Malote tá junto, ninja tá esperando Foi assaltar banco, chegamos atirando Perdi dois na fuga, mas segue o plano Dinheiro no quilo que eu tô rachando Polícia me viu, eu joguei pro subano Passei de fuzil e tem festa no morro Um trap facinho que o clean é o deus Essa bitch tá no lau Acho que ela é que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash Nepal Joga o diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim, do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no lau Acho que ela é que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash Nepal Joga o diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim, do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Creta gente, isso eu não sei não O que que aconteceu aqui? Eu hein O que é isso? O que é isso? Assim, na boa O que é isso? Eu vou esperar tu responder Isso é um bom sinal Quando descabela é porque a música foi muito boa Que não é ficou aqui E acontece isso aqui Eu vou falar uma coisa pra você Parece muito música gringa E quando eu digo isso Eu não quero dizer que as músicas gringas são melhor Porque as vezes a gente sempre faz essa comparação Tipo, nossa parece muito gringo Não sei o que Como se os gringos tivessem um conteúdo Um som melhor, entendeu? E não é essa a questão O que eu tô falando que lembra os sons da gringa É a forma do som mesmo Entendeu? O de Mais louco aqui Só que eu tô tentando me recuperar ainda Foi do Celo Como a gente já viu Mixagem foi do MC Eagle Arte visual Kivy Mons Acho que é assim que lê Que são várias fotos aí da Nicole Bem plena Tranquila Ali fazendo pose Afinal O nome da música é ela Então tinha que ter ela aí Bem linda As caídas do beat Assim É um negócio que o seu coração Ele vai lá pro chão Porque é um negócio Tão pesado Assim, tipo, tão pesado Não tem como você ficar parado Ouvindo essa música aqui Tipo, a vibe é muito boa É um negócio meio dark Ao mesmo tempo que é dark É uma coisa super dançante E quando você vê Você já tá aqui Não, olha, não Olha isso aqui Olha isso daqui Já tava ali Na sequência de Tombo Aí veja Cara, é isso, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer Isso aqui é pra você Bater a cabeça, entendeu? Eu sair pulando É que eu tô sentada aqui Porque senão a gente Estaria como? Estaria quebrando o quarto inteiro Sim, estaria Sucesso, né? Dá pra ver pelo tanto Que tá bombando aí Tipo, bum Literalmente E vocês pediram muito Repito É... A vibe do som É muito, 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 muito Foda Muito foda mesmo Tá na cara Que vai... Ixi, vai estourar muito mais ainda Muito mais Você pode anotar o que eu tô falando Acho que eu não preciso nem te falar isso Tá muito claro Todos mandaram muito bem Todos mandaram muito bem O flow, assim Tudo muito bem encaixado É... As pessoas Eles cantando E o beat virou uma coisa só E olha que esse beat Tem bastante coisa rolando Conseguiu acompanhar Uma música bem cheia, assim Sabe? Uma música com bastante corpo Como eu falei Essa semana eu fiz um react Que eu falei Sobre isso De tipo De ser só as vozes Ou de ter bastante coisa ali Uma voz atrás E mais tudo que eles vão adicionando Essa aqui Se você pegar pra analisar mesmo Tem muita coisa rolando Tanto no beat Quanto na parte que eles estão cantando Entendeu? Então é uma música que tem peso, assim Sabe? Em todos os sentidos Parabéns pra todo mundo Muito foda Mais um sucesso bombado aí Estourado E que só estore cada vez mais Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceUnderline Indie Um super Beijo Uuuuuh